Bom dia amigos, eu vou cantar novamente a música do Luiz Gonzaga, A Vida de um Viajante, do Viajante. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso o perigo. Matando as recordações das terras onde passei, cantando pelos setões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e cabal, longe de cabra, sigo o roteiro, mas uma estação. E alegria no coração. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso o perigo. Matando as recordações das terras onde passei, cantando pelos setões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. Mar e terra, inverno e verão, mostro sorriso, mostro sorriso, mostro sorriso, mostro sorriso. Pra ver se um dia descanso feliz Cantando as recordações Nas terras onde passei Cantando pelo setor Anjos dos amigos que lá deixei Chuvas, são poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro Mais uma estação E a alegria no coração E a saudade do pensadão Minha vida andar por este país Pra ver se um dia descanso feliz Cantando as recordações Nas terras onde passei Cantando pelo setor Anjos dos amigos que lá deixei Mãe, terra, inverno e verão Nosso sorriso e nossa alegria Mas eu mesmo não Mãe, terra, inverno e verão E a saudade do pensadão Valeu! Valeu! Tchau! Tchau!